Na valente terra nordestina Zé Sereno estava em Sergipe com seu bando quando recebeu um bilhete de Lampião lhe chamando até as terras de Alagoas ao lado do rio São Francisco para se juntar a ele com seu bando pois iriam seguir juntos aonde iriam se encontrar com outros bandos para uma grande reunião esse lugar era a grota de Angico que ficava na fazenda Angico do outro lado do rio São Francisco no estado de Sergipe Capitão! Ladrinho! Sou eu! Zé Sereno! Meu afiado Zé Sereno e seus homens desafisa manda os cabra descer para descansar recebi seu bilhete capitão me chamando aqui vim na hora que recebi capitão parece meio cansado viajou a noite toda foi capitão não Zé chegamos aqui ainda era noite ah fez uma farra não foi capitão fez uma farrazinha para a cambada foi isso não Zé mas o senhor parece meio cansado ó o senhor tá até cochilando capitão é nós aqui conversando e o senhor aí querendo cochilar é que eu tô muito cansado essa vida de cangaça é cansativa Zé realmente capitão tá bom tá certo mas me diga onde é que nós vai? no Anjico no Anjico capitão não homem ali não é lugar para nós ficar não mas nós não já ficamos lá Zé o que é que tem de mais? mas o senhor sabe que eu não gostei né um lugar sem saída um lugar sem salvação para nós não tá perto daquilo ali capitão não homem já mandei fazer as compras dos mantimentos tá tudo combinado para levar lá quem vai levar lá? quem é o portador? Pedro de Cândido ah não capitão que é isso? Pedro de Cândido? mas tanto sujeito bom para fazer isso por que não combinou com Heráclio? que é um sujeito de confiança Heráclio Heráclio só pensa nesse cabra Zé Sereno Zé Sereno o que é que você tem? contra o Pedro de Cândido ele não vai com meu anjo da guarda capitão na hora que eu vejo aquele homem me empalpita mal mas ele é cabra bom Zé sei não capitão o senhor ainda vai ser traído pelo Pedro de Cândido deixe de bobagem que história de traição é essa? então vamos fazer um acordo capitão no dia que o Pedro de Cândido levar os mantimentos lá nós se retiramos na mesma hora tá combinado capitão tá combinado padrinho tá bom Zé Sereno tá combinado agora vai descansar vai descansar na véspera do ataque das volantes ao bando de Lampião e Angico no ano de 1938 o coiteiro Pedro de Cândido foi deixar umas mercadorias a pedido de Lampião e aproveitou para sondar o local e a quantidade de cangaceiros ali a coitados um dos cangaceiros pressentiu a traição e que a hora final do cangace se aproximava Zé Sereno sim capitão Pedro de Cândido tá chegando aí com a mercadoria quero que você vá receber agora capitão oito horas da noite foi o horário que ele disse que chegava capitão Pedro de Cândido tá vindo aí não disse Zé Sereno vai encontrar ele sim senhor vá lá Zé confira tudo bem direitinho confio em você sim capitão trouxe a mercadoria do capitão tá tudo aí pode conferir tá completa mesmo essa mercadoria Pedro tá sim homem tá tudo aí como o capitão pediu não tá faltando alguma coisa não não tá faltando nada tá sim Pedro os três litros de pinga que tem na lista não tá aqui não e rapaz eu esqueci ó esqueci da pinga esqueceu não Pedro olha lá no alção da cangaia tá lá mesmo pensei que tinha esquecido ô cabeça esqueceu não pega lá pega lá já pego toma agora tá tudo aí posso se ver com o capitão espera vou botar um pouco de cada litro nesse copo pra você beber por quê? tá desconfiado de mim? acha que envenenei a pinga é? não de forma alguma mas quero que você beba toma pronto tá satisfeito? capitão vamos acertar as contas que eu quero ir embora toma aí Pedro tá passando um conto de réis precisa não capitão tome homem tá bom capitão espere Pedro tome tome mais um conto não capitão já tá bom demais pegue homem obrigado capitão Zé Serena me responde uma coisa vocês estão em quantos aqui hein? e que é isso Pedro? não interessa você saber quanto nós somos por quê? ora é porque pode ser que o que eu trouxe não seja suficiente principalmente a bebida né? e amanhã eu trago mais não senhor não precisa e mesmo a bebida é só uma dozinha pra cada um não é pra encher barriga não então não interessa saber quanto nós somos mas menino Zé Serena vem cá quem é capitão? o que é que você tava discutindo com Pedro? não era discussão não capitão é que ele procurou saber quanto nós somos o senhor acha que isso interessa a ele? não então pronto capitão olha aí tá na cara nós estamos sendo traídos capitão que traído homem por que essa desconfiança? acho que nós já estamos sendo cercados capitão não dá pra gente sair agora não? que nem nós combinamos? não amanhã cedo a gente sai é quem puder sair amanhã sai olha aqui capitão esse litro de cinzano tem um furo em cima do selo do litro só pode tá envenenado injetaram veneno nessa bebida capitão o senhor pode ser cego de um olho mas do outro o senhor enxerga bem tá aí homem veja é verdade tem um furo mesmo tá envenenado capitão amontoa tudo aí não deixa ninguém pegar nisso capitão vamos embora agora dá tempo da gente fugir depois sabe lá Deus se eles vinham atrás de nós nós já vai tá fora desse buraco nós não pode enfrentar as rolando tá aqui capitão que proteção nós tem aqui? não Zé Sereno já disse amanhã bem cedo nós sai mas capitão como foi que nós combinemos? não foi na hora que receber essa mercadoria? é um pedido de afilhado não Zé se recolha amanhã nós sai já falei tá falado eram quatro horas da manhã quando os cavalos se assustaram com a aproximação da volante liderada pelo tenente Ivan Bezerra junto com o aspirante oficial Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigo dos Santos a grota de Angico às margens do Rio São Francisco no estado de Sergipe divisa com Alagoas o cangaceiro Zé Sereno que passar a noite agoniado sem conseguir dormir desperta de um cochilo com a queda do seu mosquetão que cai dos seus braços acorda cambada vamos lá embaixo tomar um banho na poça d'água vou chamar o capitão pra nós dar o fora daqui e agora? capitão capitão o dia tá amanhecendo dormiu não Zé? quase nada padrinho como é? nós vai sair ou não vai? vai sim se avesse não então levanta e vamos só tem Vila Nova equipado o resto tá se levantando agora mas a maioria ainda tá deitada manda o Vila Nova trazer café pra mim sim senhor empado Vila Nova traga aí café pro capitão já leva aí capitão café pro senhor hoje capitão vai dormir de novo? não se avesse Zé Sereno Luiz Pedro Luiz Pedro o que é Zé Sereno? manda essa turma se levantar e se equipar pelo amor de Deus tá assombrado rapaz? assombrado assombrado você vai ver daqui a pouco que nada desde ser nervoso você vai ver você vai ver amoroso pra onde você vai menino? oxe vou pegar água Zé Sereno amoroso não vai não oxe como é? não vai não amoroso oxe porque eu vou não vai não me deixe Zé eu vou já é 5 horas eu vou e pronto então vai vai teimoso olha aí Luiz Pedro eu não disse capitão capitão atirar em amoroso vou revidar é amoroso o que houve? os macacos os macacos tão chegando capitão que é isso capitão? vai ficar aí parado? não calça o pé esquerdo primeiro não capitão é aí capitão olha aí olha aí eu não falei eu não falei falou homem vamos brigar vamos capitão mete barra na cambada capitão 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 foi atingido tem macaco demais tem macaco demais Zé meu povo é melhor nós fugir Sila Sila onde você está mulher? Sila saiu correndo com criança e medina vamos eu quero é comer o cego desse macaco filho de uma égua o que foi Luiz Pedro? tô baleado Zé tô baleado foge aqui é o tenente João Bezerra cês tão cercado bando filho de uma égua tô cercado e agora? fumar cedo da peste não tô vendo nada quem tá aí? quem tá aí? responda já sei vou fingir que sou um deles companheiro companheiro sou eu da volante tão me estranhando quer morrer cabra sai de trás dessas pedras tô saindo tô saindo tô saindo mesmo seu cido uma égua tchau